Não questione nada, deixa acontecer É tão natural quanto imagina ser Não sou eu quem faço, quem faz é você Faça algo certo, riso, gesto que eu possa descrever Uso suas palavras, seu jeito de ser Faça uma canção que só você irá entender Você é meio louco, é difícil crer Essa é aquela que eu fiz para você Do outro lado da ponte, se encontra a menina que pensa alegria Por onde ela passa, ela deixa seu ar Pensando bem a bailarina mais linda que canta até no seu jeito de andar Chama, me leva, me guia, me ensina a ver no chegar aí neste lugar Chegou de outro, eu seguro um monte, eu passo na ponte, atravesso esse mar Encontro aquela menina que está do outro lado e você que está a me esperar Me entregue esse verso e assim eu confesso E se desabra, irá me agradar Ouça essa canção menina, ela é pra você Essa é a nossa sina, é o que há de ser Ouça essa canção menina, tudo é tão normal Esse é meu jeito de dizer que é especial Ouça essa canção menina, ela é pra você Essa é a nossa sina, é o que há de ser Ouça essa canção menina, tudo é tão normal Esse é meu jeito de dizer que é especial Não questione nada, deixa acontecer É tão natural o quanto imagina ser Não sou eu quem faço, quem faz é você Faça algo certo, um riso, um gesto que eu possa descrever Uso suas palavras, seu jeito de ser Faça uma canção que só você irá entender Você é meio louco, é difícil crer Essa é aquela que eu fiz para você Do outro lado da ponte, encontra a menina que quer essa alegria Por onde ela passa, ela deixa seu ar Passando bem a bailarina, mas vida que canta Até no seu jeito de andar Chama-me, leva-me, guia-me ensina Como chegar aí deste lugar De jeito de outro eu subo no monte Eu passo na ponte, atravesso esse mar Encontro aquela menina que está doce no marido Eu sei que está a me esperar Me tira esse verso e assim eu confesso Que esse desabraço irá me agradar Ouça essa canção menina, ela é pra você Essa é a nossa sina, é o que há de ser Ouça essa canção menina, tudo é tão normal Esse é o meu jeito de dizer que é especial Ouça essa canção menina, ela é pra você Essa é a nossa sina, é o que há de ser Ouça essa canção menina, tudo é tão normal Esse é o meu jeito de dizer que é especial Do outro lado da ponte Encontro a menina que traz alegria Por onde ela passa, ela deixa seu ar Dançando vem a bailarina Mas vida que canta até no seu jeito de andar Me chama, me leva, me guia, me ensina A como chegar aí neste lugar De jeito de outro eu subo no monte Eu passo na ponte, atravesso esse mar Encontro aquela menina que está do outro lado E o seu sentista a me esperar Entrei esse verso e assim eu confesso Que o simples abraço irá me agradar E aí A CIDADE NO BRASIL